A Nideira Sementes está presente no AgroBrasil 2014, assim como nas demais edições anteriores. É uma feira muito importante para nós, principalmente pela grande oportunidade de estar próximo dos nossos agricultores. É um momento importante para a gente aprender com eles, entender eles e fazer a correta recomendação dos nossos produtos, nossos cultivários de soja, para que ele consiga atingir o máximo de produtividade em suas propriedades. Também é uma oportunidade excelente para nossos agricultores fazerem bons negócios aqui na feira. A Nideira é uma empresa que oferece sementes de soja, milho e sorgo. Para a cultura da soja oferecemos um portfólio bastante completo, com cultivares de ciclo de 95 até 130 dias. Com tecnologia R.R. e intacta, todas oferecendo altas produtividades para os nossos agricultores. Como destaque para o AgroBrasil 2014, são as sete cultivares que a Nideira está lançando. Todas com tecnologia intacta, aliando precocidade com produtividade. E em especial, gostaria de ressaltar aqui a NS7000, que foi a ganhadora campeã do concurso de produtividade de ciclo precoce, com 64 sacos por hectare. Outra grande novidade da Nideira Sementes, no AgroBrasilha, está sendo o NS90 Pro, híbrido qual, num ensaio de competição, produziu 233 sacos por hectare. Foi sucesso total no AgroBrasilha. Agradecemos a presença de todos os agricultores que estiveram em nosso estande, os quais puderam comprovar a genética da alta produtividade e esperamos revê-los na próxima edição.